A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por te ter amado tanto Por deixar que o coração falasse alto Vi que me enganaste assim Quanto amor e quanta pena Por sentir que não me querias Uma vez mais com o amor não tive sorte E nunca, nunca mais te vi A CIDADE NO BRASIL Quanto amor e quanta pena Por te ter amado tanto Por deixar que o coração falasse alto Vi que me enganaste assim Quanto amor e quanta pena Por sentir que não me querias Uma vez mais com o amor não tive sorte E nunca, nunca mais te vi Uma rosa para ti Um espinho para mim Esta foi a minha amargura Uma aventura Sem princípio e sem ter fim Uma rosa para ti Um espinho para mim Foste a minha amargura Foste o responsável Quanto amor e quanta pena Por sentir que não me querias Uma vez mais com o amor não tive sorte E nunca, nunca mais te vi Foste a minha amargura